Paulão Luciano Sorriso Mas esbarra justamente no paredão que o Corinthians faz ali Então tem que enfiar um jogador, dois jogadores em cima do zagueiro Pra empurrar mais pra trás o Corinthians Paulão 22 minutos Paulão O Wagner Tardelli matou o contra-ataque do Figueirense Paulão Tucho Foi ali pra dividida com o Marquinhos Marquinhos na primeira participação dele no jogo Levou a melhora Paulão O Fluminense tá entrando na zona do rebaixamento Olha a jogada do Corinthians Fluminense O que é isso? 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 O que é isso?